A família busca pé aqui, ó, voltando da pescaria. Ó a outra toda empacotada aqui, morrendo de frio. Ó aí nossa riqueza aí do Parazão, ó. O riozão, rio Tocantins. Ah, tá cheio pra dedéu. Geralmente ele fica, ó o porte, ó o tanto de água que tem no porte. Geralmente esse porte fica todo aparecendo todinho. A água fica mais ou menos ali, ó. Que encheu bastante. Nós estamos aqui, na beira do rio, dizendo nós que estamos pescando. Eu não peguei nada. Peguei nem o peixinho de fritar de noite. Mas em compensação meu irmão pegou. Então eu vou com medo dele, né, que eu não sou besta. Estamos pescando aqui, ó aí gente. Ó lá, vai ver a família buscar pé. Dar um zoom aqui. Meu irmão e minha cunhada. O pescador, ele que pega o peixe. Ó, o Dário pegou uns peixinhos também, ó. Tirou o dedo do Rui, hein. Pegou um tambaqui. Nem tambaqui tem nesse rio, ele pegou um tambaqui. Pois é, isso aí gente, ó. Falei pra vocês, quer mostrar o rio pra vocês. Ó, esse aqui é o rio Tocantins. Tem o Itacayuna do outro lado. O Marabá fica tipo uma ilha, entendeu? Tipo um Y. Aí tem esses dois rios. Ó, Lumeiro. Agora nós estamos indo pra casa, deixei por aqui. Vou passar aqui. Ui, o parque é o cal. Vamos, nós vamos pra casa. Nós vamos pra casa. Olha aí, que fica essa imagem linda aí pra vocês, ó. Nós estamos indo pra casa. Fritar peixe pra nós comer. Cadê os peixes? Dentro do rio. Uhum. Vamos fritar peixe já já pra nós comer. Comer com farinha, um fritinho. Ah, pro YouTube, meu canal aí. Tá perguntando pra quem que eu tô gravando. Olha aí, ó. Olha aí, Dário. Dá um aloe pro canal da tia. Fala, hipóquia, tia. Olha o pescador aqui, ó. Quem pega peixe é ele. É pro ele pegar peixe. Estamos indo pra casa agora na mata. Dois quilos de peixe. Dois quilos de peixe. Nós pegamos. Nós não, eu fiquei só olhando que eu não peguei porra nenhuma. Ó, o rio lá. Vem engapa dedéu. Olha lá. O jeito que é aqui. É isso aí. Pois, aqui choveu o dia todinho. Teve umas casas que alagaram. Saiu no jornal que teve umas casas que alagaram porque choveu bastante. Aí. Chamei os meninos pra nós vir pescar. Eu fiquei só olhando que o meu anzal enganchou e quebrou logo. Pensa numa mulher que pesca, é eu. Tô de baby doll. Ó o baby doll da gata. Pois é, gente. É isso aí, viu? Olha a doida. Fui a minha buscar pele pra casa e comer peixe frito. Um beijão pra vocês. Fica com Deus. Tá um pouquinho aqui do que eu gosto de fazer. de pescar com a família, de vez em quando. Às vezes eu não pego peixe não. Tem que ver se nós pegamos. Hoje foi pouco, porque choveu bastante. Aqui é cheio de chácara, ó. Olha aqui, ó. Trilhazinha. Tá vendo? Nós chegamos pra casa do meu irmão aqui nessa subida. Casa dele fica daqui uns 500 metros. 400 metros, mais ou menos. De distância do rio. Cheiro pra vocês. Até o próximo vídeo. Tchau. Tem laranja? Olha o pé de laranja. Tá carregado ali do vizinho. A outra querendo roubar a laranja dos outros. Olha aí, ó. Vocês não dão pra ver, mas tá cheio de laranja. Ai. Por que que gente gordo cansa na subida da ladeira, hein? Minha conradinha diz que é porque eu tenho gordura demais. Por isso que eu tô cansada. Ai. Aqui é o prédio onde tem uns padres que moram aqui, ó. Umas freiras. Uma chácara. Bem grande, ó. E não. Pé de cajá. Aqui. Aqui é bem... Olha, bem periférica. Mas é tranquilo. Então. É isso. Tchau. Um beijão pra vocês. Obrigada pelo carinho, pelos comentários do vídeo que eu postei hoje, né? Do almoço. E... Parece que vai dar tudo certo. Eu não sei se eu falei pra vocês, mas eu sou professora de educação física formada. Eu formei no final de 2017. Já tem... Tem três anos que eu sou formada. Então... Hoje uma diretora de uma escola particular me pediu pra ir fazer uma entrevista de emprego amanhã. Então parece que vai dar certo, gente, ó. Torcer aí pra me chamarem pra eu dar aula lá na escola, né? Começar a trabalhar na segunda-feira. Em nome de Jesus. Torçam por mim aí, viu? Aí eu também mandei currículo pra empresa. Tá precisando de motorista. Categoria D. Não sei se eu falei pra vocês, mas também minha habilitação é a D. E aí... Ele tá exigindo que tenha curso do MOP, né? Movimento Operacional de Produtos Perigosos. Eu tenho esse curso. Eu fiz ele em 2016. Ele é válido por cinco anos. Aí... Quando ele vence, só precisa fazer a reciclagem. Então eu envio o currículo também. Qualquer um dos empregos que surgir pra mim tá bom demais. Então bora torcer pra que dê certo. Eu prefiro que seja dando aula, né? Porque já é da minha área. Então... Sou formada em educação física. Então seria muito bom pra mim e pra eu adquirir já experiência na minha área, né? E é isso. Bora torcer pra dar certo, tá bom? Um beijo pra vocês. Até o próximo vídeo. Tchau.